Olá, tudo bem? Nesse tutorial, vamos conhecer a área de configurações de questionários de apoio à anamnese, uma ferramenta excepcional para você economizar tempo em suas consultas. Abrindo a tela de configuração dos questionários, você terá na parte superior um menu onde estão todos os formulários cadastrados no sistema. Na parte inferior da tela, você tem os botões para criar um questionário do zero, salvar as mudanças realizadas ou excluir o questionário corrente. Na parte central, você encontra todas as perguntas do questionário, informando a aplicação por gênero, homens, mulheres ou ambos, o tipo de pergunta, frequência, intensidade ou sim e não, e a relevância dessa pergunta no total de perguntas do questionário. Vou selecionar aqui a pergunta, tenho palpitações, por exemplo. Editando a mesma, eu tenho a pergunta em questão, a aplicação por gênero, o tipo de pergunta e a escala de relevância. Na parte inferior, eu posso ver que essa pergunta está associada a dois alertas desse questionário. A ansiedade, o estresse ou estresse isolado. No painel à direita, eu tenho a lista de todos os alertas configurados para esse questionário. Caso queira associar um alerta do questionário a essa pergunta, basta clicar na seta apontando para a esquerda para criar a associação. No painel da direita, é possível criar meus próprios alertas para esse questionário. Com base nos alertas associados e pesos, graus de relevância, o MedX consegue montar um gráfico de probabilidade de alertas ou diagnósticos ao processar as respostas de um paciente a um questionário específico. Cada pergunta tem uma série de botões que permite mudar a ordem de aparição no questionário, subindo ou descendo na ordem de aparição, bem como o botão de editar e de excluir a pergunta. Ao término, basta clicar no botão Salvar na parte inferior da tela para confirmar as mudanças realizadas. Bem, e terminamos aqui o tutorial do cadastro de questionários do MedX. Caso ainda tenha ficado com alguma dúvida, não deixe de entrar em contato com o nosso setor de suporte ao usuário. E até um próximo tutorial!